Olá pessoal, estamos de volta aqui no Tapa Olho Azul, o canal Tapa Olho Azul com o Fabiano Metal aqui no Fish Simulator, continuando aqui a nossa busca de comprar um barro. Nós temos aqui de pegar uns peixes aqui, ah, primeiro acionar a varinha. O que é isso aqui? Ah, tá, me deram um arpão. O cara da loja de barco me deram um arpão. Quem é esse cara aqui? Speaker Guy. Ah, meu Deus, o cara quer conversar? Eu não quero conversar não. Eu quero pegar meus peixes para comprar meu barco. Tem que chegar a, é quanto? 2,400. 2,400 moedas de dinheiro. Oh, perdi o peixe, o cara me atrapalhou. Vem peixe, vem peixe. Vem peixe. Vem peixão. Poxinha, parece um barco do nada ali. Esse do robótico é muito estranho, as coisas aparecem do nada. Ah, eu tenho que vender. Esqueci, eu tenho que vender. Foi porque o dinheiro fosse aparecer de vez aqui. Vem peixe, vem peixe. Vem peixe. É um peixinho bem cobrinho, vai ficar um pouco do meio de peixe. Desculpa, eu tenho que levar um barco. Vem com o que a minha linha atravessou. Como é que é o barco do morrega? Vem peixe. Vem peixe. Vem peixe. Olha lá, eu peguei um Stingray Stingray aqui com a raia Ah, nos últimos vídeos desse Fish Simulator que eu contei Quer dizer, eu escrevi, copiei e colei umas histórias do pescador Eu coloquei para o robô da internet oficial contar para os seus histórias do pescador História do pescador é legal porque geralmente é uma coisa relacionada com mentira ou exagero Eu contei duas, não sei se eu conto outra hoje aqui Será que eu não sei nenhuma, só sei que vai ver as palavras dos outros Poxa, eu peguei, sou uma truta comum Eu não sei, nunca fui pescar não Aqui no canal você já deve ter visto talvez, eu sei Nos vídeos de férias da gente, a gente uma vez pescou no Pesquepague, não sei aonde, em algum lugar Mas ai parece que o Pesquepague a gente fica com pena de comer o peixe, a gente acha muito pequeno ver ele sofrendo Mas de fato a gente acabou comendo né Ou dois, não lembro aí Esse peixe frio, agora eu enchei de espinha Será que eu consigo ir para outro lugar e pegar um peixe mais valioso? Deixa eu mudar de lugar aqui para ver Quando eu tiver meu barco, eu vou lá mais para o fundo, eu vou comprar peixes, comprar não, pescar peixes mais raros Vou tentar jogar bem mais longe Vou tentar jogar bem mais longe Eita Estou na Rússia Vem peixe Olha, é um peixe grande Pagando trabalho para chegar, é grande Deixa eu vender ele para ganhar um bocado de dinheiro para comprar teu barco Quero terminar o vídeo hoje pegando meu barco Vem peixe Vem, vem, vem Eba Um atum azul Um atum azul Um atum azul Oh, dobra Um atum azul Um atum azul Um atum azul Um atum azul Bora peixe Bora Já estou no limite ali na sacolinha O limite é 12 Eu acho Bora lá peixe Opa, quase que eu perdi Quase que eu deixo o peixe fugir Tem mais... Mas se eu andando É... Mas não sei Será que ainda posso? É, não dá Não pode pegar mais peixe, a mochila tá cheia Olha lá Depois eu tenho que comprar uma mochila maior Olha, esses simuladores são simples mesmo Tudo da mesma coisa Você faz alguma coisa, aí enche alguma coisa em outra coisa Aí vai ter que pegar uma coisa maior E aí vai enchendo mais Olha lá, cadê o... O comprador de peixe É esse cara aqui, né? Aqui, é ele mesmo Claro Oh, só isso? Poxa 1.300, poxa 2.300, poxa Aí vai ter que continuar Continuar pescando Pra poder Chegar no valor do barco Não! Olha, cadê que você entrei aqui? Vê se eu compro a mochila maior logo Cadê? Cadê a loja de suprimentos? A loja de suprimentos é pra cá Aqui Aqui, loja de suprimentos Eu sei que eu vou gastar mais dinheiro É por um lugar que eu acabei de chegar A quantidade de peixes mais... A quantidade de peixes mais rápido Fim? Sim! Cadê as mochilas? A mochila daqui Que loucura! 1.300? É exatamente quanto eu tenho Nossa, que mochila cara Pode ir Pode? Vai aparecer aqui Pronto! Pode ir Aqui, ó! Ai ai, pô! Envergonhado De nada, Fim Opa! Foi mal! Eita! Joguei um zol nele Espero que ele não tenha se ferido É um jogo de paciência esse aqui Viu meu povo! Porque, na moral Será que eu tenho como sentar aqui enquanto pesco? É um dano Ai 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 ai... Vem, Peixe. Fala! Não sei, tem que olhar. Você olhou ali? Ok, eu achei que está mais pra ti. É, gente, eu acho que eu não vou conseguir com qualquer promessa sem terminar o vídeo comprando meu barro. Até ficar pro próximo vídeo. Pro próximo episódio. Porque demora muito. Caiu de junto. Olha, esse é pesado. Esse está pesado, deve ser grande. Não, tudo está com um. Vou chegar mais perto e se adianta alguma coisa. Vamos lá. Truta de novo. Bora, 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 bora peixe. Preciso de um peixe valioso. Um peixe de valor. Um peixe grande. Que eu possa vender ele. Por um preço melhor. Bora peixe. Bora, bora, bora. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Olha esse apresado. Está demorando. Ah, não. Esse peixe. Um peixe. Um peixe incomum. Um peixe incomum. Bora peixe. Bora, bora. Bora, bora. Bora peixão. Vem, vem, vem peixão. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ah, meu Deus. Tanto esforço para pegar uma truta. Será que eu ficar junto com esse cara atrapalha? Porque outro pescador pescando em um lugar, de repente, espanta os peixes maiores. Hum, uma variação nova. É um peixe igual aquele amarelo, só que verde. Deixa eu ver. Vou ficar em cima aqui dessa pedra para ver. Cadê? Bora. Vou ficar. Ai, ai. Oi, gente. Por favor, se inscreva no canal do Tapauro Azul. Olha. Peguei um peixe bluefin tuna. É um atum azul. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Assistir os vídeos. Se dar like. Comentar. Comentar não. Comentar não. Eu sei que não pode. Os comentários estão retidos. Mas compartilhem. Compartilhem. Compartilhem no canal. Ih, eu coloquei no canal do outro vídeo. Eu falei para me dizer um dia que comprava o barco para alguém comentar. Desculpa, eu esqueci disso. No meu canal mesmo, que é o Super Acadêmico, eu falo dentro de todos os seus comentários. Porque fala de coisas, discussões científicas. Aqui, como é um canal para criança, não tem comentário. Ah, não é possível. Bora ver aqui. Acho que eu só vou completar essa mochila para terminar o vídeo. E deixar para comprar o barco no próximo vídeo. Eu não conheço nenhuma história de pescador para deixar vocês um pouco mais entretidos. Enquanto eu estou aqui pescando, está quase que ele foge. Mas... Bom, eu posso contar uma história relacionada com o Mar. Que está na Odisseia de Almero. Dizem que o... Os marinheiros lá do... Do barco de... Pois é. Então, Ulisses, né? Ou Odisseu. Depende da versão grego ou romana. Ei! Eita, o que houve aqui? Eita, o que houve aqui? Tô me tremendo todo. Tô me tremendo todo. Um terremoto? Ih, um lago aqui. Não tá zoa. Pois bem. Ulisses, ele ouviu falar que tinha um negócio de umas sereias que faziam os navios afundarem através do canto delas. E aí, ele ordenou aos... Aos seus marinheiros que tapassem os ouvidos, né? Todos os ouvidos com... Com uma coisa, sei lá. Mas ele queria ouvir o canto das sereias. E aí, ordenou aos marinheiros que eles tinham que amarrar ele no mastro do navio. E não importasse o que ele dissesse, o que ele falasse, o que ele ordenasse, ele não podia obedecer a ele. Porque ele queria ouvir o canto da sereia e aí ele fica enfeitiçado pelo canto. E fica mandando o pessoal soltar ele, tá? Mas não soltar. Porque se soltasse, ele ia fazer com que o barco afundasse. Se bem que o Ulisses, o Odisseu, ele acaba... Fazendo o barco dele afundar de qualquer jeito, de várias outras maneiras. Se você não for me falar dessa história... A história da Odisseia. A jornada do... Odisseu ou Ulisses. Odisseu para os romanos. Romanos, Ulisses para... Os gregos. E ele depois... Que houve a vitória dos gregos sobre os troianos, né? A guerra de Troia. Ele vai fazer uma... Jornada... Pelo mar. Não é no Mediterrâneo, né? E aí... Passa por muitas dificuldades e aventuras. Até chegar e voltar pra casa dele, pra esposa dele. A Penélope. Se recusava casar com os pescadores... Eita, perdi. Fiquei distraído com a história. É... O problema de história de pescador é... Você se distrai contando a história e esquece da pesca. A Penélope pegava e... Dizia que só ia casar. Apesar do desaparecimento do marido, Ulisses. Depois que ela terminasse de tecer uma... Uma tapeçaria. O problema é que ela... Descia a tapeçaria de dia e de noite ela desfazia tudo. E o negócio nunca terminava. Tudo isso é pra enrolar os pretendentes, já que ela era a rainha da ilha de Itacá. Enrolar os pretendentes que queriam... Não só ela, mas o Tommy, né? Ela confiava que... Ulisses ia voltar. Ia voltar pra ela. Deixa eu vender aqui os peixes. Ou foi mal mesmo? Vê quanto é que... Quanto é que eu vou ganhar aqui. Vê aqui, fulano. Caster. Quanto é que eu vou ganhar aqui? Ih, só isso? Meu Deus. Que... Que miséria. Eu precisaria de mais umas... Duas ou três pescarias pra conseguir... Comprar meu barco. Bom, eu vou ficando por aqui, viu pessoal? Oxi! Eu tô... Fazendo aquela pose de novo louca. Deixa eu guardar a minha... Minha varinha de pescar. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. No próximo episódio a gente... Eita! Olha pra frente! Eu... Olha! O que mais do carro? No próximo episódio a gente pega e... Finaliza aqui... Os valores pra comprar nosso barco. E a gente continua nossa aventura aqui no... Shipping... Shipping não. Fishing! Fishing Simulator. Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti